Cartas de Cristo Áudio 10 Carta 2 Parte 3 Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças, sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando, pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me porque sabia que não era a vontade do pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre a sua cabeça. Imediatamente, senti o fluxo do poder do pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. O seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. A judeia a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela. Louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedekis ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Asegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedekias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedekias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedekias, que me assegurou o entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que eu comecei a minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles, primeiro, o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e sentir fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida, para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas seis semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade, que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que, em seu íntimo, se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria a ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, o propósito de sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido, havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e de alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram, Estas sim são boas novas! Entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo? E, afinal, eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder. Sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores. Sua reputação como comerciantes e artesãos. A perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos. A provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse, então, que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e estas aumentaria a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a Boa Nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam as pessoas da cidade que se juntassem para escutar a Boa Nova do Reino dos Céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a Boa Nova e logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro destas multidões. Eu tinha a minha Boa Nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando sua boa vontade e às vezes generosidade, com pouca gratidão. Agora, eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você, que está lendo estas páginas, compreenda plenamente a minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança, ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso e irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretenciosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora, sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei filho do homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por este motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai Amor é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que eu era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto, conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de três anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que eu havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Continua no próximo áudio. Tchau. Tchau. Tchau.